Cara, mas porra, tua história é muito maneira e o jeito que você fala também é muito simples, a galera vai gostar e vai gostar pra cacete. Quando você chegou aqui hoje e eu te vi com teu pai e tal, a competição e eu te acompanho na internet já tem um tempasso, cara. Foi meio que uma constatação de uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu vi um atleta com uma mentalidade que é do esporte que você carrega pras outras coisas. Eu acho isso irado, eu me identifico com isso porque fui atleta de natação, tô treinando uma parada muito louca na minha vida que eu tô treinando pra Ironman e carreguei isso pra minha vida também. Agora eu queria saber assim, ao redor de você e da sua marca, quais são os negócios que tem, cara? Como é que funciona a tua marca pessoal? De onde que vem tanta coisa? Ó, a minha marca pessoal acaba vendo muito da minha personalidade, coisa que eu fui descobrir com pesquisas no Google, né? O que mais procuravam de Felipe Franco? Se era dieta, se era treino, se era parte suplementar, né? Todas essas coisas que você vai absorvendo com a internet. E eu vi que o maior nicho na pesquisa foi minha personalidade, o meu jeito de ser. E esse meu jeito de ser foi criando coisas na internet que as pessoas acabam querendo, tipo, ah, pô, a camiseta dele, é o boné dele, é o tênis dele, querendo usar minhas coisas, querendo falar daquilo que eu vivo. E eu nunca mudei meu jeito de ser, Jota. Eu sempre fui o mesmo cara, né? E com a internet, pessoas que não me conhecem às vezes me acham muito arrogante pelo jeito que eu falo. Eu sou muito incisivo quando eu falo de treino, quando eu falo de dieta, quando eu falo de alguma coisa que eu acredito muito. E eu acredito porque eu tenho vivência, né? Não só a vivência, como a parte teórica. Eu agrego que eu sou formado em educação física, pós-graduado em fisiologia, parte nutricional. Eu tenho uma parte de estudo, mas eu nunca parei de estudar. Eu sou um cara curioso com as coisas que eu vivo. Se eu não me atualizar com o tempo, eu fico pra trás. Assim como eu já vi, por exemplo, pessoas falando, ah, vou naquele médico. Ah, mas ele é tiozão já, é antigão. Mas às vezes o médico antigão, ele estuda muito e manja demais, né? Porque às vezes fala, ah, nem se atualiza. Não é porque eu sou novão, que ele é mais velho, que ele não se atualiza, entende? Então, assim, a personalidade acabou criando situações onde o Felipe criou a marca dele, onde eu tenho minha própria academia, onde os meus patrocinadores têm um link muito próximo comigo. Por exemplo, meu tênis da Herve Leste. É um colab, Herve Leste, 112 anos com FF no tênis. Então, assim, eu não fiz o tênis assim como a outra marca. Eu fiz com o Herve Leste, que é uma marca grande hoje. Então, achei muito legal também essas oportunidades que eu tenho e a parte de investimentos também, né? Que a gente tem a parte que, assim, eu não fui muito deslumbrado, entra minha mãe também muito nisso. Quando você começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você é um pouco menos, tem menos maturidade, assim, você quer começar a comprar umas coisas a mais, você quer dar uma gastada a mais, você quer dar uma viajada. E aí entra aquele negócio da internet, que você, de repente, quer dar uma ostentada, né? Você fala, mano, tô estourado, não sei o quê. Tipo, tem muito isso hoje em dia. Ah, com o pé caranganova, mete uma foto, mas não é. Você, tipo assim, é pra motivar outras pessoas também. Sim. Mas não tem pra dar uma mostrada. Vem se. Você entendeu? Vem se. Vem se. Você também pode. Sim. Entendeu? Não é errado. Sim. Eu gosto também. Só que eu tenho uma linha de cintura ali, assim, mais cautelosa com a minha vida particular. Então, assim, não gosto, às vezes, de ficar ostentando, falando muito e tal. O que eu faço? Eu sempre me mantenho no auge. Tô sempre me mantendo ali, trabalhando forte, todos os dias sem errar, com foco naquilo que eu quero. E eu tinha uma mentalidade pra me aposentar com 35 anos. Quando eu tava vendo minhas coisas vindo, eu falei, mano, 35 anos eu paro tudo. Fico de boa. Largo a internet, largo tudo. Só que é tanta coisa boa encostando em mim que eu falo, porra, acho que eu pensei errado, mano. Porque tem tanta coisa boa agora vindo. Tem muita coisa pra fazer. Muita. Tem muita coisa pra fazer. Não tem como me aposentar. Não. Agora, pensando em aposentadoria do esporte, eu já tinha pensado também. Assim como as pessoas que convivem mais próximas de mim ao redor, ver o veneno que eu passo, tipo, a situação que eu passo, assim, em alta performance de chegar e falar assim, pô, isso aqui já não é saudável mais o que você faz. Mas alta performance não é saudável. Você acha que os caras que tão ganhando Olimpíadas lá agora tá todo mundo saudável? Entendeu? Os caras tem uma par de lesão, tem uma par de coisa ali por trás que ele teve que brigar pra chegar ali, né? E às vezes nem chegam, né, cara? Eu vi o cara dando a entrevista que eu até quase chorei com o cara, mano. Acho que é quarto ano dele, terceiro ano de Olimpíadas e ele fica em quarto lugar de novo. O Dallan? É, não conseguiu arremessar a bola. O Dallan. Pô, o cara começou lá crimejar de um jeito, se eu dei 200% esse ano, eu vou ter que dar 300 o ano que vem. Falei, o cara tá nos 200%, imagina o treinamento de um cara que chega a 200%. É, isso aí. Eu meço em porcentagem, porque eu sei o que é dar 110% da minha vida pra aquilo. É praticamente abolir tudo que eu tenho pra ficar só naquilo. Só aquela. Aí eu falo assim, galera, virei a chave, tô na caverna. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Quando eu chego na academia e quero treinar com ela fechada, só eu e o treinador, talvez as pessoas não entendam. Né? Quando eu quero pegar e ficar quieto comendo e não falar nada, talvez as pessoas te achem ignorante. Quando você chega num lugar e não quer sorrir, talvez as pessoas te achem, porra, esse cara é muito mala. Mas não sabe o que tá passando ali por trás. Pra você se dedicar e ser campeão em alguma coisa, tem que fazer coisas que as pessoas não fazem. Isso dá resultado sim. Entendeu? Então eu tenho mais ou menos essa vibe comigo. Só que eu quero lhe dar o máximo de entrega pra ter o resultado. Porra, perfeito, cara.